Posição de declarar o seu deputado da bancada CNRT, Maria Fernanda Laiba, jornalista Cira, que participa na Conferência Nacional Partido CNRT e o Hotel Novo Turismo, quarta semana. Deputada da oposição de considerar o decreto governo número nulo recinto do barra Rio Rua Rua Nulo e a taxa de execução do orçamento do Rio Rua Rua Nulo e a beneficia de Tema Balo não implica o Fundo Petrolífero e o Roto Rola Lais. O que é simples e modesto português é entender o decreto de lei nulo e não lhe é aí. Isso é bom o que é mais. Para manter o entendimento, o que é o vencimento da Conferência Nacional para o funcionário, isso é o Fundo Minarai, o Roto Lais Lio e o orçamento prevê, orçamento não é. E a conclusão ainda, nessa hora, até que nada, lá barra, catac, orçamento geral do Estado de 2020, que ali lá executa o Roto, nem inventa o assunto, será nesse, né? Mas, depois de confirmada ali, dá-lhe o governo, será até que catac, o salário décimo do terceiro mês, nessa hora, vai ter o lucro, a exceção, vai ser contratados, o assessor, o salário menos de 5 mil dólares. Mas, já o da lei, dá-lhe o repete, catac, decreto lei, né? Lá, a essência da matéria, né? Essa será interpreta. Antes, na sociedade civil, nós questionamos, também considera o decreto lei referente viola a Constituição RDTL, artigo 8.0.0.5, nós consideramos o decreto lei, né? Há essa prática, abuso do poder, ou de chamar a discriminação do povo. Fátima Pereira Clementino Maia, ZMN. Tchau. 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 Tchau.